Música O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa Divas está no ar e há quem diga que o ano só começa após o carnaval. E olha, eu concordo com essa máxima, viu? Chegou a hora de cumprir as promessas que a gente fez lá na virada do ano. E uma delas é sempre atividade física. Quem quer ter um corpo saudável, com muita saúde e desestressar nessa rotina que a gente vive, tem que procurar uma atividade física. E a gente aqui no Divas sempre está procurando alguma coisa para te incentivar. E para me incentivar também. Levar a gente para a academia, quem não se adapta, qual é o ambiente que eu mais gosto. E para isso a gente vai conhecer um ambiente diferenciado que vai fazer você malhar rapidinho. Acompanha aí. Como a gente vai falar de malhação, já pensou um ambiente só para mulheres? Que você pode ficar super relaxada, sem se preocupar. Qual é a roupa que eu vou para a academia? Tem gente que adora aquela selfie no espelho? Pois é, você vai poder ficar em um ambiente muito mais à vontade. A Júlia, professora de educação física, está aqui com a gente. Júlia, qual é a proposta para que a gente possa, de fato, cumprir todas as promessas que a gente fez? Todo mundo começa o ano dizendo, eu vou para a academia, vou fazer atividade. E nem sempre a gente consegue cumprir essa promessa, né? É, então que seja esse o ano. É verdade. Que seja 2016 o ano da saúde. A princípio, o mais difícil é realmente começar. Dar o primeiro passo. Então, acho que o primeiro mês é um mês de desafio para você tomar gosto pela atividade, para o seu corpo começar a sentir os benefícios. Então, é uma barreira que a gente tem que romper desse primeiro momento da prática. E tem que ter persistência, né? Não adianta com a primeira dorzinha muscular desistir. Minha irmã costuma dizer que é a melhor dor de se sentir no mundo. É do dever cumprido. Tem muita gente que gosta da dorzinha. Ela não é sempre obrigatória, né? Dentro da Curves, que é um circuito de equipamentos hidráulicos, ela normalmente não existe. Que beleza. Então, sentir dor não é necessariamente sinônimo de que você realmente se esforçou. É possível você se esforçar, correr atrás dos seus objetivos, dentro da sua zona de treino, sem sofrer com as dores pós-treino. Mas, sem dúvida, dá aquela sensação, né? Do esforço, do dever cumprido. Então, acho que passando esse primeiro momento, essa primeira etapa, tomando gosto, realmente ganhando confiança que você pode, que você consegue praticar alguma atividade, depois é só alegria. E o legal é saber que o treinamento é todo feito de forma individualizada. Porque a gente, às vezes, olha e fala, nossa, eu não vou dar conta de fazer aquela aula. Só que você não precisa fazer o que os outros fazem, né? É, a gente vai ter, então, uma zona de objetivo própria para cada aluna. Por isso, é importante a nossa primeira avaliação, né? A gente tem esse momento onde a gente conversa com as nossas alunas, conhecendo um pouco do histórico de saúde de cada uma, de acordo com a sua idade, com o seu objetivo, se é perder peso, reduzir medidas, fortalecer a musculatura com hipertrofia. Então, cada uma, dentro da sua realidade, das suas necessidades, vai ter uma forma única de treinar, de acordo com a sua frequência cardíaca ideal. Então, são algumas formas da gente acompanhar o treinamento das nossas alunas. Então, é, sim, uma forma individualizada de treino. Então, passando o primeiro mês, a gente consegue manter aquela disciplina que é necessária no exercício, né? Consegue, consegue, porque aí o corpo já começou a ter realmente os benefícios da atividade. E aí, a gente fica realmente só com a parte boa, só com o que tem de bom. Com o resultado, né? É, exatamente. A gente já continua o nosso papo. Eu só vou dar aqui um pequeno espacinho para a gente conhecer algumas novidades da Espaço Decor. Porque você pode fazer aquele mega exercício, mas na hora de chegar em casa, tem que ter aquele sofá dos sonhos para se jogar, né? Porque chegou em casa, é hora de relaxar. E relaxar é com o Espaço Decor. São Lívia, aqui na Espaço Decor, você pode encontrar diversos tamanhos, estampas e modelos estofados. Tudo para decorar o seu lar e proporcionar todo o conforto para você. Está esperando o quê? Venha conferir! Aqui na Espaço Decor, você pode encontrar uma linha completa de estofados reclináveis e retráteis. Dois e três lugares, sofás de canto, sofás cama e o melhor, todos podendo ser feitos sob medida, especialmente para você. Além disso, a loja oferece também uma variedade de sofás de couro legítimos para brilhantar o seu lar. E mais ainda, a forma de pagamento é uma das mais tranquilas. Você pode pagar no cartão em até 10 vezes sem juros, à vista com um desconto muito especial ou no cheque em até 6 vezes. Além disso, a forma de pagamento da Espaço Decor é uma das mais tranquilas e gostosas. Você pode pagar no cartão em até 10 vezes sem juros, à vista com um desconto muito especial ou no cheque em até 6 vezes. A Espaço Decor fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, número 525, em Olaria. Telefone para contato 2522-7210. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. É isso aí. Vá até a Espaço Decor e tire aquela vontade de ter, sabe? Adquira. Vá curtir com a sua família porque eu tenho certeza que você tem que valorizar os momentos de relaxamento, principalmente em família. A gente vai para um pequeno intervalo comercial, mas já já a gente ainda vai te convencer a ir para a academia, viu? Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Valorizamos a vida desde o início. E nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos. Dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo, apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças à sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Estamos de volta e eu já quero saber, Júlia, me diz uma coisa. Quanto tempo eu preciso para fazer uma atividade física de qualidade nesse método? Olha, Lívia, na Curves, a atividade física tem 30 minutos de duração. Só isso? Só isso, com muita eficiência, ganhando muito nos resultados. Tudo isso por conta dos equipamentos do nosso circuito. São máquinas muito específicas, estudadas e criadas para o corpo feminino, cada qual ativando de dois a quatro grupos musculares simultaneamente. Então, aí vem realmente o segredo do tempo reduzido, são as máquinas. Então, a gente brinca que não é mágica, é realmente muito esforço, 30 minutos muito intensos, não tem intervalo. Então, é um circuito sem intervalo. Quase não dá para respirar, né? É pauleira o tempo inteiro. É direto. É direto. A gente tem as nossas plataformas de recuperação que ficam intercaladas com os equipamentos. É o único momento que dá para a gente descansar, pegar fôlego e partir para a próxima máquina. Então, a gente consegue trabalhar os principais grupos musculares do corpo feminino, tudo aquilo que a mulherada mais quer correr atrás, né? Para fortalecer a musculatura, enrijecer, tonificar. Então, as máquinas são todas pensadas mesmo para o biotipo feminino e para tudo aquilo que a gente precisa. Gente, eu estou até com vergonha porque a minha desculpa de sempre para não frequentar a academia é que eu não tenho tempo. Ah, eu adoro essa desculpa. Gente, meia hora por dia, para, né? A gente gasta mais do que isso às vezes se arrumando, penteando cabelo. Caramba, é muito rápido. É muito rápido. E a gente explica assim, quando você começa a ficar cansada, pronto, acabaram os 30 minutos, amanhã você volta. Olha. A gente recomenda três vezes por semana, é o que o método precisa para mostrar realmente a sua eficiência. e a gente cria muitos atrativos, né, para poder fidelizar as nossas alunas. Então, elas estão sempre querendo saber da próxima atividade, a próxima brincadeira, a próxima campanha. Então, a gente sabe que criar um vínculo com a sua academia não é fácil. É difícil mesmo. A gente tem dentro do nosso circuito, né, de possibilidade de atividade física, muitas ofertas, né? Então, a Curva se preocupa em oferecer para as alunas momentos divertidos, para que elas possam ter a vontade de voltar para a academia. Então, a gente quer que a aluna vá embora já pensando em retornar no dia seguinte. ah, eu quero mais meia hora. É isso. Terminar meia hora com gostinho de quero mais. E os exercícios, eles se baseiam principalmente em aparelhos, né, como musculação, mas também tem esse lado do treinamento funcional, de atividades aeróbicas? A gente tem, sim. A gente tem o circuito Curves como foco principal com essas 10 máquinas hidráulicas, com intervalos de plataformas de recuperação. Esse circuito tem 30 minutos de duração. É um circuito de fortalecimento com atividade aeróbica. Então, por isso, uma atividade muito completa. Ao mesmo tempo, trabalho cardiovascular e fortalecimento muscular. E a gente ainda oferece as aulas de ginástica aeróbica propriamente ditas. A gente tem as aulas de Shiban e de Body Combat, que são mais duas possibilidades para as alunas praticarem dentro dos nossos pacotes e dos nossos planos. Então, realmente, acaba sendo um programa muito completo para atender as necessidades que são muito variadas, né, das mulheres. Mas daqui a pouco a gente continua falando do programa, porque agora eu também tenho que mostrar as novidades da Lavine Sonhos. Agora, né, é verão, muita gente viajando, fazendo as malas. Aquele pijaminha novo é necessário, viu? Oi, Lívia, tudo bem? E aí, gente? Muito calor, né? Esse calor tá demais. E aqui na Lavine Sonhos, mesmo sendo início de ano, a gente recebe novidades. E a gente recebeu uma coleção linda, bem fresquinha. E o destaque dessa semana é a coleção do Romero Brito. Quem é fã do Romero Brito sabe que os pijamas são lindos, bem transados e sempre lembrando do conforto. E aí, gente? Nessa linda coleção do Romero Brito, vocês vão encontrar outras novidades. Camisolas lindas, fresquinhas, pijama pescador, baby doll. E é isso aí, Lavine Sonhos, sempre cheio de novidades. Lavine Sonhos, todas as noites, todos os dias. Albertinha, muito obrigada. Julia, então a gente estava dizendo que tem as possibilidades de aula de aeróbica. E é claro, a pessoa perde mais do que 30 minutinhos. Mas basicamente, 30 minutos para já cumprir aquela obrigação, né? Sim, as aulas de aeróbica também têm 30 minutos de duração. Então é muito fácil da gente poder se programar. Um dia que você queira fazer o circuito mais atividade aeróbica, você sabe que tem uma hora de dedicação a curvas. E no dia que você queira fazer um ou outro, 30 minutos. Então é muito fácil de você inserir esse tempo na sua rotina. Realmente, a desculpa da falta de tempo, ela cai por terra. estou chocada. Ela cai por terra. Não sei mais agora qual vai ser minha desculpa, sabe? Não, eu tenho que ir. Mas ano novo, 100 desculpas. É verdade. 2016, a gente tem que mudar isso. Porque a gente fala de exercício, é claro que todo mundo quer se olhar no espelho, se gostar mais, mas aqui a gente sempre diz que a gente precisa ter autoestima para gostar da gente como a gente é. É o principal. Eu sempre tento passar isso, porque eu sempre brinco que eu sempre fui uma gordinha muito bem resolvida, nunca tive problema com isso. Mas a saúde é o assunto da vez, né? A gente tem que se cuidar. O estresse, essa rotina, alimentação não adequada, tudo isso a gente tem que mudar, parar, repensar e pensar no exercício. e a gente na curva estimula tudo isso. Então, que essas promessas realmente venham à tona agora, de ano novo, fazer atividade física, melhorar o estilo da alimentação, diminuir o estresse, tudo isso vem junto com a prática regular da atividade física. Você desestressa mesmo, você sai renovado. É uma sensação fisiológica mesmo, a gente equilibra os hormônios, diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, realmente existe um resultado que é estético, é físico, mas muito mais importante do que isso é o que vem de dentro pra fora. E é o que a gente prioriza na Curves, né? A missão da nossa marca é fortalecer mulheres. E independente da idade, né? Sem dúvida. Você que tá assistindo, gente, é pra todo mundo, né? Sem dúvida. A única regra é ser mulher. É, não, isso é muito legal. A gente pensa que a gente é mãe, sai correndo, chega às vezes na academia toda descabelada, com a bolsa puxando, às vezes com o filho pelo braço. Sim. Então é muito bom isso, né? Você repetiu a calça, não tem problema. A ideia é se sentir à vontade mesmo, sem se preocupar com quem tá em volta. É um ambiente acolhedor, onde a gente prioriza o resultado do nosso treino. Então, fazendo de tudo pra que seja um ambiente realmente bem tranquilo, pra que a gente possa malhar acima de tudo, cada qual dentro do seu objetivo, mas num ambiente leve, divertido, que dê prazer. Atividade física tem que nos dar prazer. É verdade. E foi o que a gente tava comentando em off, né? É descobrir aquela atividade que te traz prazer. Exatamente. Pra que não seja um sofrimento. Ai, meu Deus, lá vou eu pra academia. Não, tem que ser prazeroso, né? Exatamente. Então, a gente recebe muitas alunas que já pipocaram em vários ambientes diferentes de atividade física e que finalmente se encontram, né? encaixam na nossa proposta e permanecem com a gente longos anos. Nós temos alunas há cinco anos, há seis anos com a gente. Muito bom. Então, realmente, acaba se tornando um grupo, mas sempre de portas abertas pras novas alunas que querem se adaptar e descobrir os benefícios que a Curvas traz. E é bom lembrar, né, que a gente tem curvas espalhadas, espalhadas aí por muitas cidades, muita gente entrando nesse método. É uma franquia, então é uma marca que está espalhada pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente tem mais de 100 unidades hoje em dia, então, nas capitais, algumas cidades do interior. Inclusive, as alunas podem praticar em qualquer unidade de Curvas do Brasil e do mundo. Então, a gente tem alunas agora na época das férias que viajam e que levam o nosso passe-viagem e trazem fotos, né, de Curvas de outras cidades, outros países. Gente, olha, de fato, eu preciso tomar vergonha na cara, viu? Porque imagina, eu, de férias, pensar em fazer academia. Ah, mas as alunas fazem. Mas a gente vai se convencendo. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Adorei. Vou conhecer pessoalmente, viu? Foi um prazer. Gostei muito do nosso bate-papo. A gente ainda tem mais programa Divas pra você. A gente vai pra um pequeno intervalo comercial, mas já já eu tô de volta. Em 2016, invista no que traz mais retorno. Invista na sua casa e em você. A Vermar tem a maior variedade de materiais de construção e ainda móveis para área de lazer, piscinas infantis, churrasqueiras, luminárias e objetos de decoração e organização pra deixar o seu espaço do seu jeito. Na Vermar, você tem tudo isso com preço, prazo e entrega rapidinha. Em 2016, invista em você. Vermar, conselheiro e paissandu. Para baixar o aplicativo você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Estamos de volta e um parceiro que tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje é a Beauty Free. Porque imagina, tratamento estético, atividade física, alimentação saudável é tudo que todo mundo quer, não é mesmo, Cris? Então, Lívia, como o carnaval chegou ao fim, podemos dizer agora que o ano está literalmente começando, não é verdade? É hora de colocar nossas velhas promessas em ação. E a Cris vai contar para a gente os procedimentos que a Beauty Free tem para oferecer. Marcela, todo mundo fala isso, que o ano só começa depois do carnaval. Mas, na verdade, essa época toda de final de ano que a gente abusa um pouco da comida, da alimentação e as férias também, então tudo isso faz a gente perder um pouquinho mais a forma. Então, e quem no início do ano não fez aquela promessa de ano novo, de cuidar mais do corpo, de perder peso, então, é aí que entra a Beauty Free. A gente pode ajudar muito nessa promessa, nesse objetivo. A gente, para quem tem como objetivo perda de peso, celulite, gordura localizada, a gente tem diversos tratamentos, limpeza de pele também, para auxiliar a cliente a se recuperar. E, Cris, para as pessoas que estão em casa e que querem agendar e marcar algum procedimento com vocês, como é que faz? A gente tem um site www.beautyfree.com.br. Nesse site está explicado todos os nossos procedimentos, que a gente dispõe aqui na Beauty Free. E tem um link agendamento. A cliente pode chegar e clicar lá e agendar a sua própria avaliação. É só ligar para a gente no telefone 2523-4514 ou vir pessoalmente aqui na Beauty Free. A gente fica no edifício Dom Pasquale, bem ao lado do Banco do Brasil, cobertura 1. Então, não deixe suas promessas para depois. Venha conferir aqui na Beauty Free. Lívia com você. E, Júlia, como a gente estava vendo, não existe milagre. A gente tem o tratamento estético à nossa disposição, mas exercício, alimentação saudável, aquelas três bases, a gente não pode esquecer delas. Todo mundo sabe, mas a gente reconhece que o difícil é colocar em prática. Muito. A gente sabe disso e por isso o nosso esforço de manter realmente a vontade da frequência na atividade física. Então, eu acho que a menor parcela das nossas alunas é aquela que realmente gosta da prática em si da atividade. acho que um grande grupo se envolve por tudo aquilo que a proposta da Curvis oferece. Então, a gente é mais do que uma academia. Somos um espaço exclusivo para a atividade física para as mulheres, mas com várias atividades sociais paralelas. Olha que legal. Então, a gente está sempre criando campanhas, a gente tem sempre campanhas solidárias no fim do ano, ao longo do ano também. Então, campanhas entre elas, entre nós, porque a gente se envolve também de incentivo à frequência, quantos treinos você conseguiu completar no mês, com sorteios, presente. Então, a gente realmente sabe que fazer atividade física é um desafio. É valorizar também o esforço daquela mulher, como você disse, não é assim, oba, adoro malhar, vou lá, mas sabe que precisa, sabe que faz bem para a saúde e está lá mantendo aquela disciplina. Porque é um esforço mesmo, como você disse antes, a nossa rotina da mulher moderna, ela é muito puxada. 24 horas são poucas horas. A gente precisa de 30 horas, então 30 minutos parece pouco, mas para você encaixar na rotina, a gente tem que valorizar. Então, a gente aplaude, é cada dia que elas conseguem emalhar, a gente parabeniza, porque a gente sabe o tamanho do esforço que é sair de um dia pesado de trabalho, tendo o filho em casa te esperando e ainda conseguir dedicar meia hora à atividade física. É verdade, essa dupla jornada é muito difícil, então a gente tem que valorizar. E é a hora também de parar e pensar na gente, a nossa saúde, senão a gente vai pifar, está na hora de começar a resolver. E se a mulher é o centro da família, sem desmerecer o papel do homem, que obviamente também é fundamental, mas se a gente está ali naquele centro, a nossa saúde tem que estar em dia. Não adianta a gente se dedicar 100% aos outros e não cuidar da gente mesma. Então, a gente pensa nisso, cuide de si para que você tenha condições de cuidar dos seus. Exatamente, falou tudo. Júlia, obrigada pela sua participação, adorei, vou conhecer o método pessoalmente. Vai ser muito bem-vinda. Eu prometo. Gente, é isso aí, a gente tem que aliar a atividade física à saúde, pensar que, olha, elas andam juntas e é muito importante. Vamos fazer essa promessa? Vamos? Vamos para a atividade física esse ano? Sem furar promessa, chegar no final do ano e ter a promessa cumprida, é isso que a gente quer, não é verdade? E agora chegou a hora da gente visitar a bela noiva, um espaço reservado para cuidar da gente, viu? A gente fica lá e olha, eu fiz um dia de noiva sem ser noiva no momento e me apaixonei. Evandro, o que você separou para a gente hoje? Hoje a bela noiva traz o designer de sobrancelha, que nada mais é do que você fazer a sobrancelha de acordo com o seu formato de rosto e dos olhos, faz parte do visagismo, né? e com o design de sobrancelha, a gente consegue colocar o formato adequado para cada formato de rosto. E aí a gente faz um trabalho com o paquímetro, né? Para fazer a medição da sobrancelha e depois vem o trabalho de retirada dos pelos. e logo após a gente faz o trabalho com a rena, que a rena ela pode ser usada para qualquer tipo de pessoa, não é contraindicada, tá? E temos várias tonalidades, do castanho claro ao escuro, seria no caso o preto, né? E a pigmentação dessa rena, dependendo da sobrancelha, a gente deixa agir um pouco mais para chegar na pele e depois no pelo. Normalmente, algumas sobrancelhas a gente deixa um pouquinho mais tempo de 15 minutos para essa rena aderir à pele, né? Fixar na pele e depois só no pelo. E aí o trabalho fica perfeito. Todas as sobrancelhas que eu faço no design de sobrancelha, eu sempre faço com a rena, sempre coloco a rena para poder a sobrancelha ficar com o trabalho perfeito, né? Uma sobrancelha digna e bonita, ok? Então, Lívia, chegamos ao resultado final do design de sobrancelha. Venha você conferir o nosso trabalho na Bela Noiva. Temos cursos de design de sobrancelha, maquiagem profissional, maquiagem noivas e especialização dos olhos. Aguardamos vocês. Bela Noiva, beleza estética. A melhor versão de você. Você precisa desestressar se você quer cuidar de você. Tem uma festa, um casamento, quer dar aquela arrumada, assim, de noiva. Vai para a Bela Noiva. Toda a equipe está te esperando de braços abertos. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. A gente volta a se encontrar no nosso próximo programa. Um beijo para você que está em casa e vamos cumprir as nossas promessas, viu? Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto